Mas o que a gente quer? A gente não quer entregar uma regra de coloração que coloria o clicô. Sim. Cara, isso não funciona. Isso é vender um sonho de uma maneira completamente desleal. Isso é deixar o trader preguiçoso também. E na Factory, que é a nossa casa de trades, o Scott sempre aparece para dar um alô para a gente. A gente gosta muito do operacional do Scott lá. Toda vez que tem estrela cadente no topo, sobrecomprado e tal, eu mando imagem para o Scott. Nós vamos chegar lá, nós temos um indicador. Tem alguém que veio e usou uma coisa do Scott que funciona. Nós temos um indicador. Então você vai ver aqui, Márcio, ao longo desse programa, que eu conduzo uma casa de trades, junto com o Diego Novak e Pedro Barletta, onde nós nos especializamos em sistema de trades. Mas o que a gente quer? A gente não quer entregar uma regra de coloração que coloria o clicô. Sim. Cara, isso não funciona. Isso é vender um sonho de uma maneira completamente desleal. Isso é deixar o trader preguiçoso também. E você mostrar uma regra de coloração que, ah, eu tenho um sinal de trade aqui porque mudou de cor. Mudou de cor, você clica. Gente, o cara dificilmente vai ganhar dinheiro. Ele vai ganhar uma, vai perder outra. Se ele tiver uma relação de risco-retorno positiva, pode ser que ele extraia dinheiro. Mas, cara, sem o estudo complementar, sem análise técnica, sem bom senso. Então, assim, tem sinais de trade que vão virar. Então, assim, o que eu vejo aqui? Vamos lá. Como é que você venderia, por exemplo, esse trade? Então, assim, primeiro, né? Eu vou desenhar um pouquinho no gráfico aqui. Eu começo a identificar... Opa! Eu começo a identificar aqui, nessa abertura, ó. Eu começo a identificar o quê? Isso foi hoje, não? Não. Esse é o pregão do dia 20 de novembro. Ok. Eu começo a identificar o quê? Ó. Topos ascendentes. Descendentes. E aí, a hora que vem para baixo da 200, isso seria uma venda bem agressiva. Por quê? Já seria um stop, ó. Já seria um stop aqui, ó. Tá? Mas é uma venda totalmente aceitável. Por quê? Como é que calcula o stop dessa maneira? Então, vamos lá. Eu vou medir da hora que ficou vermelho até o topo. Perfeito. Eu estava usando a ferramenta de desenho. Por isso que eu te confundi, né? Boa, boa. Point fix. Então, o Monkey, o nome da estratégia Monkey se dá por quê? O programa espacial da NASA, no passado, treinou os macacos. Então, não tem nada pejorativo aqui, não. É uma brincadeira entre amigos. Por quê? A NASA treinou os macacos. E os macacos foram os primeiros astronautas. E no programa espacial da NASA, acendia uma luz, o macaco respondia a um comando. Ele acionava a alavanca, acendia outra luz, ele apertava um botão e eles foram proibidos. E eles eram extremamente obedientes. Então, assim, no sistema Monkey... O que o trainer não é, né? É, exato. O que a gente tenta aqui é o quê? Meu irmão, tá vermelho, abaixo da média móvel de 200, você só pode vender. Só pega o botão e volta. Quer que desenhe? Clica a venda, né? Não clica a compra, não. Não, com oportunidade de pegar umas operações bem longas, assim. Por quê? O dia que pega a tendência é o dia que o sistema funciona melhor. Sim. Então, temos que ser honesto aqui mais uma vez. Eu estava... Quando a gente estava vindo para cá, eu falei com o Scott, né? Falando sobre a dificuldade que eu tenho de trabalhar rede social, porque eu acho que o que está na rede social não é honesto, não é o day trade. Não é verdadeiro, né? Não é a vida do day trader. Perfeito. Cara, porque o day trader apanha muito. É, eu tento mostrar, cara. Ontem, por exemplo, eu postei um loss e a galera veio, tipo, cara, que legal você postar um loss, você também perde. Óbvio que eu perco, gente. Sim. E a gente tem que... Não é ser o país das maravilhas. É, eu não sou o... É, o day trader apanha muito, né? Muito, muito. Então, assim, e hoje eu vejo que influências têm mais... Pro lado ruim, negativo. A influência, por um lado, é muito ruim. Mas tem mais assim, eles acessam mais alunos, alunos, salas de trade do que analistas bons. Sim. Pelo apelo que eles têm. Pela boleta que eles mostram. Ostentação, né? Por aquela vida que eles levam, né? É, então, assim, é... E eu falei com o Scott, falei, poxa, né? É... Eu tenho essa dificuldade, Scott, porque eu poderia postar esse sistema aqui no dia 20 e falar, e essa entrada do Monk aqui que deu 34 pontos. E aí, o dia que pegar um mercado lateral e der uma, duas, três compras sem resultado, eu vou falar, gente, hoje o dia... Hoje o sistema te quebrou? E aí, o dia, o dia, o dia, o dia... E aí, o dia, o dia in como um economicidade... O que é isso?